E foi lançado nesta terça-feira o livro Eu Vi Goiânia Crescer. O livro é uma coleção de fotos do repórter Hélio de Oliveira, que trabalhou anos no Jornal Popular. A obra conta a história da nossa cidade por meio de imagens. Em época de smartphone e redes sociais, todo mundo consegue tirar foto e rapidamente publicá-la. Mas algumas décadas atrás, a situação era bem diferente. Realidade vivida pelo repórter fotográfico Hélio de Oliveira, que tem mais de 60 anos de carreira. No meu tempo, era muito difícil. Primeiro, as máquinas não são iguais a essas hoje. Outra coisa, você tinha que colocar um filme. Aquele filme no máximo. Quando eu comecei, tirava oito chapas de outro filme. Depois passei para o Rolê Flex, 12 fotografias. Depois passei para 35 milímetros. Hoje em dia, não. Essas máquinas digitais, você pega a fotografia, você esquece de parar de tirar a fotografia. Tão fácil que é. Ele acaba de lançar o segundo volume do livro Eu Vi Goiânia Crescer. A obra traz registros da cidade nas décadas de 50, 60 e 70. Momentos inesquecíveis para o autor, que o fazem comparar o ontem com o hoje. Antigamente, no comecinho, não era muito bem prestigiada, não. Parece que ninguém gostava tanto de fotografias. Mas hoje em dia, a fotografia é que manda. Você pode ver revistas, tudo. O que que é? São só fotografias, jornais, fotografias. É como diz aquele ditado, uma fotografia vale com mil palavras. O fotógrafo começou a carreira no segundo governo de Pedro Ludovico Teixeira. E se aposentou aos 70 anos, no primeiro mandato de Marconi Piril. Acompanhou de perto a evolução da capital e do estado. Além de ter visto nascer também a cidade de Brasília. E hoje, com um acervo de quase 100 mil fotos, fica difícil escolher o momento mais marcante desta carreira. Eu não posso escolher, não tem jeito. Se eu escolher uma aqui, depois eu lembro da outra, falo assim, ah, essa ficou para trás. Mas eu tenho muita lembrança, muita lembrança de Goiânia. Principalmente da sociedade, do jockey club. Várias autoridades estiveram presentes no lançamento da obra. Como a secretária municipal de educação, Neide Aparecida. O secretário estadual de cultura, Gilvane Felipe. A primeira dama do estado, Valéria Perillo. E o governador, Marconi Perillo. É certamente um dos melhores documentários históricos e fotográficos que nós dispomos a partir de agora sobre a nossa jovem octogenária capital de Goiás.